Música As eleições para a diretoria do HU gestão 2014 e 2018 vão ser no dia 21 deste mês. Duas chapas concorrem ao cargo no hospital. A chapa 1, Compromisso com a Saúde, é composta por Bete Ursi, Suzana Weichmann, Vivian Feijó e Rodrigo Souza. A chapa HU-HC Unidos é composta por José Vicente, Maria do Carmo, Percival Guimarães e Edson Castro. Dois debates já estão marcados. O primeiro vai ser no Amfiteatro do HU nesta sexta-feira, dia 9, às 10 horas da manhã. O outro debate está marcado para a próxima segunda-feira, dia 12, no Ambulatório Hospital de Clínicas, também às 10 horas da manhã. Ambulatório Hospital de Clínicas